Alô galera do meu canal, a tia Lapona quase me levou pra tendágua, mas tá aqui ó, olha a maravilha, assando na churrasqueira, olha lá, recheada com uma maravilhosa farofa, olha aí, e ficando pronto, eu vou mostrar pra vocês, uma maravilha. Olha aí meu povo, tá quase, tá quase, olha aí, olha só, gostadinho, tá quase, e tá pronto o nosso peixe, olha aí que tirapão, agora é só degustar, vamos lá, ó, pra tirar da grelha, ó, o próprio garfo, ó, olha lá, vai apertando e vai soltando, ó, olha lá, olha que beleza, ó, com o próprio garfo, olha a maravilha. Olha aí, agora chegou a melhor hora, a melhor hora, vamos degustá-lo, estão convidados? Agora é a melhor hora, vamos degustar, ó, outra coisa, tá aqui a farofa doce, colocamos no meio, e o limãozinho tem que ser esse, ó, eu conheço ele como limão caipira, mas tem gente que conhece como limão capeta. Hum, temperadinho, uma delícia. Servidos? Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, e deixe seu like, já vou saborear. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.